Fala galera, beleza? Pessoal, pescaria, hoje eu vim aqui, encontrei esse barranco aqui, ó E eu, eu tô tentando aqui ver se eu, se eu pego algum peixe aqui pra mostrar pra vocês aí No vídeo de hoje eu já peço que você deixe o like, venha se inscrever no canal Venha deixar um comentário, venha compartilhar Bom galera, aqui é muito bonito, muito lindo, é um barrancozão aí, ó Embaixo aqui, ó, tem mais ou menos aqui uns, um chute de uns 2 metros, 3 metros de altura aqui, ó Olha, ela tá puxando ali, ó Peguei Mandi Mandi, galera Peguei o mandi Aí o mandi Mandizinho Show de um mandi aí Galera Eu tô com um anzol pequeno Anzol aqui, ele é daqueles menorzinhos mesmo Tô aqui com um outro grande ali também, que dá pra ver, ó, deixa eu ver Dá pra ver o local dele, ele tá aqui Aí eu tô, peguei aqui um mandizinho aqui, ó Opa E aí não aguardo, vê se eu pego mais algum peixinho Se pegar eu mostro pra vocês e você já deixa o like, já nos ajuda aí com o like e se inscreve também Se é novo, já chega se inscrevendo, se não deixou o like, já chega descendo o dedo no like E aí nos ajudando aí com essa força aí, beleza Já fazendo a sua parte aí pra ajudar no crescimento do canal E olha só Olha só o mandizão que eu tive aqui Olha lá embaixo Deixa eu puxar ele aqui de novo aqui Tô na guarda, vê se eu pego algum medo, alguma traíra ali Talvez possa pegar alguma traíra aqui Ou algum outro peixe Mas a traíra é muito mais fácil de pegar E agora não quer sair dali Sai Vou ajeitar ele aqui Pra mim poder voltar a pescar Pra mim poder voltar a pescar E é isso aí Não precisa nem tanto aí Aí é o seguinte Gente, se chegar a pegar mais algum peixe Vou mostrar aí pra vocês aí E vocês, ó Só acompanha a gente aí Nessa aventura aí Beleza É isso aí Bom, galera Agora veio uma piranha Eu vou mostrar a piranha Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui Agora Aqui na guarda aqui Esse é o segundo peixe, né Que eu tenho pego aqui E vai dar certo Vou pegar mais um aqui Vou mostrar pra vocês aqui A piranha que eu peguei A piranhazinha vermelha Agora Ela é bem pequena Ela vai servir provavelmente pra isca A piranhazinha daquelas Ela é pintadazinha Parece um Aranjado aqui embaixo Ela é bem pequena Mas ela vai ser pra isca Eu tô com um manzal grande ali Ah, vai servir Entendeu? Vou ajeitar ela aqui Pra vocês e Vou ver pra ver se eu Eu consigo pegar algum peixe com ela Aí O tamanho dela aí Vou tirar ela aqui Ó Pichinha morde Ó Aqui é brava Ó Morde igual Navalha Tá cortada aqui já Galera E dentro dela tem Uma coisa latina Aquelas baratas Umas baratas Vou tirar aqui Aquelas baratas Um barato que fica Dentro da guelra Do peixe aí Não dá pra ver Mas aí Vou observar com a câmera Aqui Deixa eu ver se eu Viro ele aqui Deixa eu enfeio Não consegui virar ele Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Virar ele aqui Pra vocês verem Olha Olha Parece uma barata Tava dentro da guelra Da piranha Eu cortei ela aqui Aí eu vou fazer ela de isca Agora E a bichinha tá indo embora Aqui é a cabeça da piranha Eu vou jogar Já vou colocar ela aqui Guardem aí Aguardem aí E não mudam não O canal aqui vai Vai vir surpresa E hoje vocês vão se surpreender Com as peixão Já joguei lá Joguei o anzol grande Lá com a piranha Agora é só aguardar Outro mandi E esse é bem minúsculo Esse mandi é minúsculo O outro tá ali na frente E tem esse aqui Acabei de pegar Tá vendo Mandizão Outro mandei É só vocês Só vocês Aguardem aí Aguardem aí Já deixa o like Se você quer me dar um presente Então deixa o like Se você quer me dar um presente Então deixa o comentário Se você quer me dar um presente Então se inscreva no canal Blah Outro mandizão Aí ó Outro mandizão Peguei já Tá com três mandizão Que eu pego Mandizão dos monstros Que é grande ó Mais ou menos A base de uns Três quilos Fechando aqui Esse aqui é três quilos Aquele lá Que ele é um pouquinho maior Não Aqui leva dois quilos Aí o outro É cinco quilos Aquele Aquele acolau Aquele lá Cinco quilos Esse daqui É três quilos E tem um de dois quilos Ali Só mandiz monstro Grande E a piranha Piranha de sete quilos Grande É isso aí Não aguarda aqui Vai que eu pego um índio De dez quilos Consegui pegar um de dez quilos Hoje Fechando dez quilos Deixa comigo Aqui é pesca bruta Bom galera Vou vir aqui mais pra frente Pra ver se eu consigo pegar algum peixinho Aqui ó Aqui é barrancão mesmo Barranco mesmo daqueles Barranco dos barrancos Arrancão mesmo daqueles Arrancão mesmo daqueles Lugar bonito Tá escurecendo já São seis e três Vou fazer essa tentativa aqui Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou bem procurar assim Vou pegar as essas ali E vou mais pra lá Vou deixar uma grande espera ali Puxar Puxou Cobrando Não Bom jeito Vou pegar Eu vou Lá pra frente Vou pegar aqui Lá pra frente Se eu Se eu pegar alguma coisa Pra cá Então Consegui passar por aqui Se dá pra passar aqui Não vou passar Então E esse Se eu arrisco De levar algum peixinho Pra cá Parece que fizeram uma ceba ali E secou Deixa que é bem Diferente Um anzol Um anzol bem aqui Galera Me escou Deixa eu voltar aqui Porque Um anzol Me escou Um anzol E olha aqui Aqui O chão E E eu tudo aqui Oi Que é um anzol Aqui Essa vara aqui Olha Ele bateu aqui Vem aqui Aqui bateu o anzol Isso que é um anzol Eu vou em mim aqui Mas vou Tirar ele daqui agora Olha o tamanho do anzol Passando gente na estrada Olha o tamanho do anzol aqui Que eu achei Anzol não e tanto Anzolzum e tanto Fique quieto por aí Anzolzum Anzolzum Galera É bem aqui Que eu vou fazer Uma tentativa Vou desenhar Aqui Linhou um pouco Aqui Estava trazendo Vou desenhar Aqui Vou fazer Uma tentativa Bem aqui Nesse local Vocês aguardem Aí Olha só Como é bonito Aqui Show de bola Aí Meu amigo Meus amigos Aí Do Youtuber Olha De novo Galera É muito lindo Aqui Umas As bananas Bananeiras Parece Bananeira Tô brabo Fazendo Tentativa Aqui Vai Que tem Uma Traída Aqui É aqui Que eu vou Tentar Eu vou Ver se eu Deixo Aqui Parado Pra vocês Verem Bom Galera Eu vou Dar uma pescada Aí Vocês Me observam Aí Caso Pegue Algum Peixe Eu vou Mostrar Pra Vocês Tentativa Tentativa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto